O Tribunal Eleitoral da Paraíba revogou a prisão preventiva de Tassiana Batista do Nascimento. Ela foi presa na segunda fase da Operação Território Livre, deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo... Olha, o Abne convençou. Vamos lá. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba acabou revogando no início da tarde desta segunda-feira a prisão preventiva de Tassiana Batista do Nascimento. Ela que foi deflagrada na Operação Território Livre da Polícia Federal. Deixa eu falar aqui com o advogado, que é o Washington Andrade. Advogado, o pedido de soltura foi feito, o TRE acabou acatando. Como é que serão os trâmites a partir de agora? Segundo os julgadores do Tribunal Regional Eleitoral, os requisitos da prisão preventiva já não mais existem. Concedeu a liberdade provisória a Tassiana e agora é aguardar a expedição do Alvará para que a mesa possa guardar a liberdade. Como é que o senhor analisa esse pedido de soltura? Foi um pedido baseado que não existe uma fundamentação plausível para manter a prisão de Tassiana. Tassiana é uma pessoa primária, nunca foi presa, nunca foi apreendida. É uma pessoa que trabalhou de carteira assinada há mais de 15 anos. Não traz nenhum risco à sociedade, bem como também não traz nenhum risco ao pleito eleitoral. Sendo assim, o juiz relator, o doutor Bruno, foi bastante consciente da sua decisão e que acatou o pedido da defesa e revogou a prisão preventiva de Tassiana. Quais as medidas que serão impostas para que ela siga? A tornozela eletrônica, não manter contato com os demais investigados e a prisão homiciliar. Ok, muito obrigado, doutor Washington, pelas informações. Então tá aí. No aguardo da Tassiana Batista do Nascimento ser liberada aqui da penitenciária Júlia Maranhão, no bairro de Mangabeira. Com a imagem de Aron Lavô, abre em Caetano para a sua TV Arapuambante. Daqui a pouco nós vamos atualizar esse caso e outros que estão em julgamento agora lá no TRE. Daqui a pouquinho, fique atento. É um assunto muito, num momento palpitante, muito importante. Então fique atento, tá bom? Deixa eu falar agora de...